O que mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Te passei a vida inteira Eu já te amava e ver sabendo O jogo não é brincadeira Enquanto o meu olhar achou seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo Nasceu que o mundo até parou pra se esperar Quando você chegou eu vejo o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Quem diz onde esse mundo tinha te escondido Te encontrei até que me acertou Agora finalmente Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que me acertou Acho que o mundo até parou pra se esperar O meu olhar achou que o mundo até parou pra se esperar O meu olhar achou que o mundo até parou pra se esperar E naquele segundo segundo Eu já te amava e ver sabendo O meu olhar achou que o mundo até parou pra se esperar O meu olhar achou que o mundo até parou pra se esperar Vou te esperando já faz tempo, te passei a vida inteira